Que bonito, porque é pela luz, pelo fogo, pelo vento, pelo empurro, pelo poder do Espírito Santo que os missionários de Cristo de todos os tempos levaram a mensagem, o querigma e o amor de Cristo e a cruz de Cristo nos lares. Portanto, neste Domingo de Ramos, nós começamos duas coisas, a Semana Santa, eu desejo a todos uma Santa Semana Santa que meditemos, que compreendamos a cruz de Cristo. Desde segunda-feira, nós estaremos reunidos em toda a igreja com as laudes, os louvores aos laudes da segunda-feira da Semana Santa. Depois teremos o ápice, que será chamado Tríduo Pascal, a quinta-feira santa, com a instituição da Eucaristia, o lavapê, o mandamento do amor, a sexta-feira santa, as três horas, com a adoração da cruz, a vigília pascal, uma Santa Semana Santa. É só início hoje. Mas iniciamos hoje também, diria quase oficialmente, com esta cruz que nos foi dada. Tchau.